Olá, meninos e meninas! A paz do Senhor Jesus! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Se é a primeira vez que você tá aqui no meu canal, seja muito bem-vinda! Muito prazer! Meu nome é Poliana Formoso, fica à vontade no canal. Se você quer se tornar minha aluna, é muito simples. Basta você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, pro YouTube te notificar sempre quando eu postar uma aula linda como essa, tá bom? E se você já é minha aluna, seja bem-vinda novamente. Vamos lá pra mais uma aula abençoada. Hoje o passo a passo é desse lacinho muito fofo, gente. Olha que lacinho fofo! Vocês vão aprender ele hoje comigo, tá bom? Mas eu preciso que você fique no vídeo completo pra não perder nenhum detalhe, tá bom? E não esquece de deixar o like, presença e comentar aqui nos comentários. Eu assisti sua aula, então, vou esperar os comentários de vocês, tá bom? E me dizendo o que vocês acharam da aula. Então, vamos lá pro nosso passo a passo de hoje. Vou deixar esse fofinho aqui, pra vocês ficarem olhando ele, tá bom? Esse aqui é o aplique que a gente vai usar, tá? E a gente vai precisar de crinol. Poli, nunca ouviu falar nesse material. Então, você vai aprender hoje, tá? O crinol, gente, é um material que ele é feito de nylon, tá? Existem várias larguras. Essa aqui que a gente tá usando, é a de 5 centímetros, tá bom? Lá do site da Charmed Laços, aqui na descrição, sempre eu deixo o link de onde eu comprei o material usado no vídeo, tá bom? Então, todo vídeo que você vê, é só você olhar na descrição, tá certo? Então, a gente vai usar o crinol de 5 centímetros. Esse aqui é rosinha. Você olhar assim, você nem acha que ele seja rosa, né? Mas ele é rosa. E existem várias cores, tá bom? A gente vai usar, pra fazer, sei lá, assim, um pedacinho com 18 centímetros de comprimento, por 5 de largura. E um pedacinho com 14, tá certo? Antes da gente começar, a gente precisa selar... Esse... Esse crinol. Pra quê? Pra ele não abrir, tá bom? Então, você precisa, ó, queima, dá uma seguradinha. Queima, dá uma seguradinha, ó. Você precisa fazer esse trabalho, tá bom? Ó. E não é só queimar. Tem que dar uma apertadinha, pra dar uma queimadinha de leve no nosso dedo. Faz parte da nossa vida de artesão, tá bom? Ó. Poli, por quanto eu posso vender esse lacinho? Na descrição, também, sempre deixo o valor sugerido da peça, tá? É só ir descendo que vocês vão achar a descrição e o valor sugerido. Pronto, ó. Já selei as duas partes. O que que eu vou fazer? Eu vou precisar da minha linha com agulha, tá? Essa linha aqui é a de nylon plastificada. Você encontra no site, tá bom? Vou colocar ele desse lado de cá. Pera aí. Vou botar assim, que aí dá pra vocês verem melhor. Deixa eu colocar aqui alguma coisa pra segurar. Botar essa linha de pico aqui. Pronto, olha que fofinho, gente. Essa tag, quem fez pra mim foi a Simone, da SB Mídia Digital, tá? Se você quiser o contato dela, é só você comentar aí que eu te passo, tá bom? Vou pegar a parte maior. E vou fazer como se eu fosse fazer um laço gravatinho, tá? Ó. Como se eu fosse fazer um laço gravatinho. Transpassei. Só que a diferença é... Você não precisa dar todos aqueles pontinhos, seis pontinhos, oito pontinhos, não. Você primeiro vai, ó, vai fazer isso, tá? E aí, depois você vai dar quantos pontinhos você quiser. Tem gente que nem dá ponto, tem gente que gosta de só envolver com a linha. Eu não gosto. Porque a linha sai do lugar, tá? Então, eu prefiro assim. É... Então, ó. Eu fiz isso. Automaticamente, quando você aperta ele, ele... Ó, deixa eu explicar. Ele aumenta de tamanho, tá? Quando ele tá assim, ele tá num tamanho, ó. Quando você faz isso, ele aumenta de tamanho. Então, se você quer um laço pequeno, você tem que cortar bem pequenininho pra poder... Você conseguir um laço pequeno, tá bom? Ó. Tô com a minha linha pequena. Pronto, a parte de baixo já tá pronta. Eu vou fazer a parte de cima. Deixa eu botar aqui. Mesma coisa. Ó. Opa. Agarrou aqui na florzinha. Ó. Lacei aqui, ó. Tá? E vou... Até o outro lado. Puxei. E... Envolvei. Fica no vídeo completo pra não perder nenhum detalhe, tá? Agora, eu vou pegar a partezinha que eu... Ó, essa partezinha aqui, tá vendo? Ó. E vou botar essa partezinha aqui, juntas assim, as duas. Ó. E aí, eu vou vir com a minha agulha de novo, bota certinho pra não ficar um lado maior que o outro. Deixa eu só dar um nó aqui. Porque esse material, ele escorrega, entendeu? Então, se você não colocar bem certinho, seu lacinho vai sair do lugar. E eu não gosto de colar com cola quente, aqui, esse detalhe, pra não ficar feio. Tá bom? Tá bom? Ó. O lacinho tá pronto, tá vendo? Ele fica todo armadinho assim, ó. Vamos pegar o nosso bico de pato. E a nossa fitinha número dois. Vou passar aqui, ó, um pouquinho de cola. Gente. Botei só um pinguinho no meio, tá? E vou posicionar esse bico de pato, é o de quatro e meio, tá? Posicionei ele aqui no meio. Segura um pouquinho. E agora, a gente vai... Passar a nossa fita. Ó. Envolvi, vou dar mais uma voltinha. E vou finalizar aqui em cima. E agora, a gente vai colocar os pompons. Esses pompons são de oito milímetros, tá? Eu achei que o de um ficou um pouco exagerado, tá bom? E aí, você vai ver qual a cor dos pompons que você quer colocar. Se você quer colocar neon, se você quer colocar os candy. Escolhi mais ou menos esses aqui, tá? E a gente vai colocando. Não é pra colocar aleatório, né? Você vai colocar primeiro esses aqui de baixo, pra depois colocar os de cima. Como que a gente vai colar isso, pode? Com cola quente, tá bom? Cola quente, colou super bem esse material. Porque a cola quente, ela esquenta o nylon, né? E, ó, cola super bem, tá? Vou colocar um aqui. Aleatório, em relação às cores, você pode colocar, tá? Ó, coloca e aperta, assim. Esse aqui tá sobrando. Ai! Fui soprar aqui. O verde tá aqui. Vou colocar um laizinho. Esse aqui eu fiz menorzinho, tá vendo? Então, é só você diminuir a medida que eu te passei, tá? Desse lado, não precisa ser igual. Pode fazer diferente. Então, vamos lá. Botar um rosinha. Verdinho. E o azulzinho. Vocês me mandam muitas mensagens em relação a... Qual a cola, né? Específica pra colar determinado material. Vocês precisam ver o vídeo sobre colas, tá? Olha onde que eu vou ver esse vídeo. Vou deixar na descrição. E, ó, tá aqui, tá vendo? Esse link é só você clicar, tá? Vou colocar aqui, ó. Ui! Esse amarelinho. Qualquer dúvida, deixe nos comentários Eu sei que eu tenho demorado para responder Os comentários Mas Uma hora eu respondo, tá? Pode deixar só assim Aqui eu coloquei mais, tá vendo? Mas pode deixar só assim A gente vai colocar Ó Aperta Vou colocar o azul do lado de cá Se gostou, já deixa o like, né? Para você não esquecer De deixar o like Pronto, olha só que fofinho Esses pompons, eles não soltam Podem ficar despreocupadas, tá? E agora Para a gente colar o aplique Não vai ser com cola quente, tá? Vai ser com a cola garra Tá bom? Ou Apega mil seis mil Ou até seis mil, tá certo? Você vai colocar Ó Não coloca assim, ó Aparecendo a parte de baixo Não, deixa O pirulito Ó Pirulito não O picolé Deixa o palitinho passando Tá vendo ali? Segura um pouquinho E tá pronto Nossa Nossa peça de hoje Valor sugerido Na descrição Como eu já falei Para vocês Sempre vai estar Na descrição Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Desse passo a passo Lindo Fiquem com Deus Ó E até o próximo vídeo Se papai do céu permitir Olha que Delícia, gente Olha só Que lindo Mais um item aí Para o ateliê de vocês Tá bom? Para vocês oferecerem Para as clientes de vocês Um beijo E até a próxima Se Deus permitir